Finalmente consegui a expansão de God of War Valhalla e vou deixar a minha opinião aqui para vocês aqui do canal. A minha opinião é o seguinte pessoal, God of War para mim é um dos melhores jogos da plataforma do Playstation 4 e para mim é um dos melhores da série é o God of War Ragnarok. O primeiro é a primeira parte lá e essa parte que é a segunda parte que eles lutam com Odin lá, então tem a finalização lá, a continuação para mim, a melhor série de God of War para mim é essa versão que modificaram muitas coisas do God of War. Então o jogo tem uma dinâmica totalmente diferente da outra, mas sem tirar as características do antecessor, do seu início, no caso os primeiros lá, os primórdios do God of War lá. Cara, para mim é um dos melhores jogos do Playstation 4 e sem dúvida nenhuma eu recomendo, até porque esse jogo aqui não precisa daquela apelação que tinha os antigos jogos, que são aqueles binigames que tem aquela cena lá, sem necessidade aquela cena lá, não tinha necessidade de ter essas cenas, mas é de gosto de cada um, né? É, o jogo em si é muito bom, entendeu? Os controles são muito, muito bem elaborados, a questão de comando, para mim está ótimo, cara, sem comentários, para mim o jogo está sensacional, cara. E você jogar ele e ter uma experiência boa, cara, o som do jogo, cara, é muito bem feito, cara, para mim eu lembro da época que teve Piratos do Caribe e ganhou o Oscar de melhor qualidade de som, é, né? E o God of War não fica atrás não, esse jogo é muito bem feito, cara, a qualidade do som do jogo é muito, muito boa, qualidade gráfica do jogo é boa demais, cara, muito bem feita mesmo. Mas está deixada a minha opinião aí, se eu falei alguma coisa errada aí, pessoal, deixa o comentário aqui embaixo aqui, fala aí do que você achou aí do jogo, até porque eu nem finalizei ainda o jogo, né? Não finalizei essa parte aí, dessa expansão aí, então eu vou estar jogando ainda e estou deixando aqui o vídeo aqui para vocês deixarem suas opiniões aqui embaixo do vídeo. Já te convido já para você se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo também, ativa o sino de notificação aí, pessoal, compartilha o vídeo e comenta, pessoal, comenta aí, ativa o sino de notificação, tamo junto, fui, um abraço para todo mundo aí. Alguma coisa está acontecendo. Então, de volta ao básico.